É isso aí mesmo que você acabou de ler, nossa profissão de instalador de antenas e ser outros serviços aí de serviço de TV está realmente chegando ao fim. Entre aspas, nós ainda vamos ter uma convivência aí instalando antenas até agosto de 2023, ainda nós vamos estar nesse meio aí. Para quem assiste o canal Marco Antenas, já vem acompanhando lá no começo quando eu falei o sistema de você ter CFTV, UHF, satélites, banda C, banda KU num cabo só. Quem acompanha o canal Marco Antenas, está aparecendo aí o vídeo para vocês, o vídeo não, a descrição do vídeo que eu postei há muitos anos atrás, já falando sobre o sistema de conjugar toda a transmissão de TV num cabo só. Então agora, inovaram, estão melhor do que eu falei lá na época, porque foi mudando algumas topologias das operadoras, foi dificultando o modo que eu expliquei lá. Só que agora, inovaram esse sistema, está o que? TV na fibra? O string? Muita gente perguntou, Marco, como é que nós vamos ficar com esse sistema de string? É aquilo que eu falei, procura inovar, procura aprender outras profissões, procura trabalhar com outras coisas, porque futuramente ninguém mais vai pôr a antena em cima do telhado. A única antena que vai ser colocada em cima do telhado ainda, que vai continuar dando serviço para nós, é o sistema de UHF, aonde existir o sinal, tá bom? Se tem sinal de UHF, vai ter sinal lá. Então eu vou explicar um pouco como é que funciona o sistema de streaming, ou TV na fibra, tá? Como eu expliquei daquele vídeo que eu mostrei aí, vou mostrar aqui, vou tentar fazer aqui na lousa agora, um aparato aí, tentando explicar, vou fazer um pouquinho com algumas canetas aqui, diferente, tá vendo as cores? Mas, vamos lá, como é que falar sobre TV na fibra e stream? Tanto é que outros vídeos eu já mostrei aí, até TV na fibra, eu venho falando, falei de como conjugar tudo num cabo só. Então vamos, muita gente perguntou, Marco, mas como é que funciona isso? Como é que vai ser isso daí? É o que eu já venho fazendo aqui em Jaguariúna, a gente já vem instalando aí o combo da NET, o combo aí da Vivo, que tem TV na fibra, aonde a pessoa não põe mais antena, mas o ideal é colocar uma antena. Eu aconselho todo mundo que colocar o seu sistema de provedor de internet, TV na fibra, coloca de reserva uma antena de UHF lá em cima do telhado, tá? No final do vídeo vocês vão ver. Vamos lá. Primeiramente, como é que funciona uma TV na fibra, o streaming? Lá, eles vão instalar primeiramente, ó, um sistema de uma parabólica, apontada para o satélite, certo? Você vai ter também um sistema de UHF, tudo no provedor, isso aqui é lá no provedor. Você vai montar de lá, tô montando aqui, tá dando pra ver bem aí, acho que tá bom a nitidez, mas isso daí tudo pra você entender. Pode ser banda C ou banda KU, mas o futuro aqui vai ser banda KU, tá? Banda C quem vai usar futuramente vai ser os grandes empresas, emissoras de TV, que eu vou fazer um segundo vídeo. Emissoras de TV, bancos e empresas de telecomunicações, que eles vão usar um LNBF adequado, que é caro esse LNBF, pra manter esse sinal. Pra nós, usuários, é inviável isso daí, certo? E muita gente falou do 5G. O Brasil, pra vocês terem uma ideia, nós estamos ainda entrando no 5G, tem muitos países aí fora que já estão na era do 6G, tá? É só vocês pesquisarem que vocês vão ver. E o 5G veio da Coreia, tá? Muita gente falou que era chinês, mas não. Quem tava tentando colocar era o pessoal árabe junto com a Samsung e outras empresas, aí a Coreia passou a perna, saiu na frente e pumba, lançou o 5G, tá? Então tá aí. A parabólica, banda C ou banda KU, vai ter uma anteninha de UHF, e ali vai ter os Redend, tá? Que são conhecidos como misturadores, moduladores, cada um conhece da sua forma possível, certo? Nisso daí, vai ter o provedor da internet. Olha só o que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Aqui são conhecidos como moduladores, anteninha de UHF, banda C e banda KU. E aqui vai ser os provedores de internet, certo? Vai ter tudo isso aqui, como é que é montado o sistema de TV na fibra ou stream. Você pode colocar também, junto aqui, um DVR, câmeras, uma filmadora. Vamos tentar fazer o desenho aqui de uma filmadora. Tá parecendo mais um carro, mas é uma filmadora. Você pode colocar também uma propaganda, um DVD em HD. Hoje nós só falamos em HD, tá? Tira o foco do sistema de SD, que isso aí também com o tempo vai acabar. Então nós estamos neste sistema. Tudo isso daqui, gente, ele vai partir para um modulador maior, aonde ele vai ter entradas, ó. Vai ter aqui nesse modulador aqui, assim, ó. Várias entradas de cabo coaxial, HDMI. Vamos falar que aqui é tuner, certo? Vai estar tudo assim lá, ó. Isso aqui é só um exemplo de como é montado, como eu monto isso aí já em alguns provedores. Então eles vão ter lá todas as conexões. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, veja bem. A anteninha de UHF vai entrar aqui. A anteninha de banda KU e banda C também vai entrar aqui. Tudo vai entrar no sistema de modulação. Chegou esse sistema todo no modulador, certo? E esses outros aqui, que nem os receptores, o provedor, DVR, DVD, câmeras. Onde que eles vão? Eles vão chegar no sistema de provedor maior, aonde vai ficar vários armarinhos, assim, ó. Tudo armários. Vamos fazer assim, de armários, ó. São vários armários aqui, aonde vai receber todo esse sinal. Esse sinal vai vir aonde? Tudo aqui, ó. Todos esses sinais vão vir aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Tô fazendo a setinha aqui de verde, certo? Chegando aí, aonde ele vai mandar para o modulador ágil. Vamos continuar com a caneta vermelha. Eu acho que tá melhor. Aí, vamos ver aqui com a caneta azul. Aonde eles vão mandar para o modulador ágil. Todo o sistema aqui, aonde tem o provedor que vai modular, vai converter esse sistema de cabo coaxial. Tudo chegando nesse sistema aqui, inclusive no provedor. Vai mandar para lá. E de lá vai voltar aqui no provedor, ó. Vai voltar no provedor, tá? E vai sair um cabinho de fibra. Um cabinho de fibra ótica. Um cabo só. Um cabo só. Com todo o sistema que eu acabei de falar. Aonde vai mandar isso aqui pelo cabo coaxial. Cabo coaxial não, desculpa. Pelo cabo de fibra ótica. E vai chegar na casa do cliente. Chegou lá na casa do cliente. O que vai ter lá? Vai ter um modem. Este modem. Ele vai converter o sistema. Ele vai converter o sistema. Que ele vai receber o cabinho que é de fibra. Que é pela luz. E vai virar cabo coaxial. Que vai mandar para as TVs. E vai virar, continua, o cabinho de rede pequenininho. Que vai para o roteador da casa do cliente. Aí, aqui você pode colocar um divisor. Aonde você vai ligar várias TVs. Ou você pode até evitar mandar o cabo coaxial. Se o cliente já tiver a TV que é com Android e Smart. Você pode mandar do roteador cabo de rede. Direto na entrada. As TVs hoje não tem entrada lá de RJ45. Você pode sair daqui e mandar o cabo RJ45. Aonde todo o sinal de transmissão que esse cliente vai ter. Além da internet. Ele vai ter as TVs. Por isso que é bom os provedores de internet se inovarem. Os provedores de internet que se não inovar. Vai ficar para trás. Então, olha só. Como é que foi todo conjugado o sistema. Nesse sistema aqui do provedor. Ali ele vai ter modulador. Vai ter modulador ágil, modulador passivo. Vai ter amplificador de potência. Ele vai ter todos os misturador de frequência. Para mandar tudo pelo cabo da fibra. Isso daí vai correr pela rua. Pelos postes. E vai chegar na casa do cliente. Aonde vai chegar o sistema de TV e internet. Lembra aí que eu falei lá. Quando começou o canal Marco Antenas. A gente falou que ia ter tudo num cabo só. Mas as topologias foram mudando. E hoje nós estamos no que? Fibra ótica. Chegou na casa do cliente. Você pode mandar pelo próprio modem. A conversão que é conhecida como receptor hoje. Você manda cabo coaxial. Num divisor manda para as TVs. Que não tem a entrada do cabo RJ45. E aquelas que tem. Você não precisa mandar cabo coaxial. Você manda o cabo. O CAT5, o CAT6. De preferência CAT6. Manda direto na entrada coaxial. Ali é o próprio Android da TV. Também vai ter listas de canais. Está explicado aí? Como chegou o futuro na casa do cliente aqui. Olha. A casa do cliente aí. Chegamos sem pôr uma antena nenhuma. Em cima do telhado. E tem isso. Esse é o futuro. Está certo? Que o Brasil aí tem muitos lugares ainda que está para melhorar a internet. Mas é o futuro. Isso é streaming. E esse é o nosso, até entre aspas, nosso desemprego. Está bom? Agora o próximo vídeo. Eu vou falar um pouco do IPTV. Um grande abraço. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.